Olá, tudo bem? Estamos aqui com a JBL Flip 5. Vamos fazer aqui um teste de frequência. Vamos começar de 0 Hz e está subindo. Essa caixa, a fabricante informa que ela toca a partir de 65 Hz. Vamos fazer um teste e ver sua força. Vou dar play aqui no áudio. Nas frequências mais baixas a gente escuta apenas um ruído. Lembrando que a caixa está aqui no volume máximo. Escuta só um ruído. Já percebemos uma vibração aqui no radiado passivo. E eu pausei aqui o áudio. O volume já estava ficando muito alto. E eu percebi que aqui na faixa de 60 Hz, quando eu toquei ela em outro lugar, aquilo até vibrou a janela. É um sonzinho aí muito bom para a área interna. E esse hoje foi só um teste assim de frequência. Vamos colocar depois também algumas músicas aí com batidão. Vou estar fazendo um vídeo específico aí que eu estou colocando aí no canal do YouTube. Aguardem para novos vídeos. Dê um like aí. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí